Abra o teu livro, tua Bíblia no livro de Juízes capítulo 5, nós vamos ler aqui primeiro no versículo 3, diga assim, isso aqui é um cântico, ok? Só para vocês aqui situarem, isso aqui é um cântico, depois que Débora venceu a batalha ali contra Jabim, o rei que oprimia o povo de Deus, depois que ela se ajuntou ali com Baraque e assim destruíram Jabim, Cícera e a vitória foi conquistada, então agora ela vem cantar, contar com alegria, né? Aquilo que tinha acontecido, então vamos lá, alguns estudiosos creem que foi Débora que escreveu, outros acho que alguém escreveu um cântico pelos feitos de Débora, mas o que eu quero que antes da gente ler, você guarde no seu coração, é que na hora da nossa luta e da nossa batalha, nunca é agradável aqueles momentos, quando nós estamos passando por dificuldades, nunca existe em nosso coração aquela vontade de louvar, cantar, por isso o salmista até nos ensina, né? Louve a minha alma ao Senhor, exalte o seu santo nome, não esqueça do bem que ele já nos fez, do benefício, porque na hora da guerra, na hora da luta, a tendência da nossa alma é querer desfalecer, desfalecer, Satanás quer colocar a gente dentro de um cubículo de vitimismo, de comparação, ó céus, porque eu, ó terra, porque minha família, mas uma coisa linda sobre permanecer firme na rocha, permanecer firme nos princípios divinos, permanecer firme na palavra, é que por mais doloroso que seja essa luta sua hoje, entenda isso, isso que te causa choro hoje, isso que te causa dor hoje, isso que te causa vergonha hoje, um dia quando você vencer, porque permaneceu firme em Deus, se tornará um cântico de testemunho, de vitória e de glória de Deus em sua vida, porque é engraçado, né? Primeiro Débora passa tudo aquilo, com Baraque ali, e enfim, com Cícero, aí entra Jael no meio da história, e mais tarde aquilo vira, sabe o que é um cântico? É o testemunho. Quantas vezes na hora que a gente vai contar uma coisa que aconteceu na nossa vida, por exemplo, alguém conversando comigo fala assim, ô Micheline, você vive na América há muito tempo? Você chegou na América agora? Olha como é que eu já respondo. Não, menino, eu estou lá há 40 anos, deixa eu te contar, porque hoje, aquela dor, aquela vergonha, aquela angústia de ter perdido meu pai tão jovem, de ter minha mãe ido para a América preparar lugar para nós, aquele momento de dor, de incerteza de como seria, hoje, tantos anos depois, ela virou um cântico. Então, na hora que você me pergunta, eu não mudo de cara e falo, ah, não, deixa eu te contar o que foi. Com nove aninhos eu perdi meu pai, não tem mais essa dor, porque aqueles que permanecem em Cristo, têm as suas forças renovadas, têm o seu ânimo reavivado, e aquilo que o diabo usou lá atrás para destruir a tua vida e o teu ânimo, hoje você conta como um canto de vitória. Então, depois que passou a dor de Débora, o embate, o medo, mas ela decidiu permanecer, olha o que vira as nossas batalhas, elas viram cânticos para a nova geração, as nossas lutas viram louvores para os nossos filhos, nossos netos contarem, e nós temos que nos alegrar com isso, amém? Em todo o tempo, no momento da sua dor, fala, um dia, essa história vai virar poesia, vai virar cântico, vai virar testemunho. E aí diz no versículo 3, ouçam, ó reis, governantes, escutem, cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, ó Deus de Israel, agora vai nos seis, contando o que aconteceu, nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, diga comigo desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos, diga tortuosos, já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, as pessoas tinham desistido, olha isso, até que eu, Débora, me levantei, e levantou-se uma mãe em Israel, olha que coisa linda, o contexto aqui, né, no cântico falando o que aconteceu lá atrás, esse contexto aqui está nos ensinando, queridas, que Deus tem sempre um plano para nossas vidas, que é maior do que a luta ou a dor que nós estamos enfrentando hoje. Aqui, Débora, diga, olha, naquela época lá, sabe o que aconteceu? Aquele rei de Canaã, Jabim, junto lá com Cícero, estava atrapalhando a nossa vida, eles tinham feito com que as rotas por onde os nossos filhos, o povo passava, pensa na avenida principal da cidade, nas ruas que tinham para eles andar, ali tinham saqueadores, ali tinham pessoas que oprimiam eles, eles tomaram as armas ali do povo de Deus e eles iam para lá para envergonhá-los, para pegá-los por prisioneiros, e a Bíblia diz que não havia alegria naquela cidade, naquela região, naquele local mais. Mas aí, Débora, um dia, ela se levantou. Agora, como Débora, eu e você temos vários papéis em nossas vidas, sabe, a gente é mãe, a gente é uma profissional, esposa, filha, prima, sabe, a gente tem que cumprir tantos os papéis enquanto a gente está aqui nessa terra, e Débora não era diferente de mim, de você, ela era, gente, uma juíza, olha que coisa linda, sabe, quando eu falo Débora é uma juíza, no meu coração o Espírito Santo sopra, para mim não haverá impossível. Porque para ela, com a cultura que ela vivia, não era normal uma mulher ser juíza, na verdade, ela foi a única, né, ali, eu acho que a quarta levantada, e foi a única. Tinha sangar, tinha sanção, tinha os homens, é uma cultura totalmente dominada por homens, mas aí Deus olha lá e fala assim, me agrada o coração de Débora, e eu quero levantá-la com o juízo, muitas vezes nós não rompemos em nossas vidas, porque a gente busca lugares e posições de vitimismo, e começamos como que é contar para Deus e todos, ao nosso histórico, de onde a gente saiu, sabe, a nossa grade acadêmica, ao nosso status financeiro, para dizer, é por isso que eu estou assim travada, é por isso que eu estou assim estancada, mas para o teu Deus e o meu Deus não há impossível, Ele é aquele Deus que entra, e mesmo onde há improbabilidades, quando você acha graça e favor diante dos olhos de Deus, o impossível desaparece, e Ele cumpre aquilo que Ele tem que cumprir, foi assim com Maria, lembra? Olha a improbabilidade, Ele chega e fala que ela vai gerar, e ela fala, como vai ser isso? E Ele responde, descerá sobre ti o meu Espírito, o Espírito Santo, o que eu e você precisamos querido, não é de ter um histórico, sabe, é de sucesso, não é ter vindo de uma família de destaque, não é, se você veio glória a Deus, seja grata por isso, mas ainda que o começo da sua história foi de escassez, de vergonha, de pecado, Ele é o Deus que faz nova todas as coisas, e você pode viver as promessas de Deus, de acordo com a riqueza dEle em glória, porque é assim que Ele supre as nossas necessidades, financeiras, emocionais, espirituais, e aqui nós vemos que Débora carregava o título de juíza, olha que título forte, olha que título diferenciado, no meio daquela comunidade, isso era quase que impossível, mas a graça e o favor de Deus pairava sobre Débora, agora nós vemos também que ela carrega um título de profetisa, que também não era uma coisa comum entre as mulheres, aquela que levava a palavra de Deus para o povo, recebia e falava em nome de Deus, e naquela época ali, para ter um lugar desse, você não precisava só ter as palavras, e é assim hoje também, tudo que foge disso está fora de equilíbrio, você tinha que ter a palavra e uma vida que respaldasse isso, porque não adianta a gente, sabe, é ter uma palavra linda, bonita, de profecia, de Bíblia, conhecer se a nossa vida e o nosso testemunho não acompanha aquilo, então Débora ela tinha isso também, carregava, uma mulher de êxito, uma mulher de sucesso, uma mulher que fazia diferença, em cima disso a Bíblia ainda diz lá né, que ela era esposa de Lapidote, Lapidote né, então ali no caso, você vê que ela era esposa, porque eu estava falando que ela era juíza, eu estou falando aqui né, que ela é profetisa, você está assim, devia ser solteira, para ter esse tempo todo na vida, para dar conta disso tudo, se for casado igual eu não dava não, mas a Bíblia faz questão de colocar ali que ela era uma esposa, e vou te falar uma coisa, se falaram que ela é juíza, falaram que ela era profetisa, para falar que ela era esposa, tinha que ser uma excelente esposa para ir com esses dois títulos, porque se ela fosse bala perdida, não ia falar isso não, sabe, já ia sair dali dos três, então ela era uma mulher de excelência, porque nós damos conta, agora uma coisa que eu quero hoje compartilhar com vocês, é que Débora, mesmo sendo uma profetisa, mesmo sendo uma juíza, mesmo sendo uma esposa, teve um momento que ela viu a estrada, o futuro, sabe, a próxima geração sendo ameaçada, e ela entendeu que naquele momento não seria as finanças dela, o status dela, a posição dela, brigar com as pessoas como juíza, querer botar ordem na casa com estratégias, falar em nome de Deus, Deus, ela entendeu, precisa se levantar uma mãe em Israel, porque o amor de mãe, ele é tão perto do amor de Deus, que a Bíblia até diz isso, se uma mãe se esquecer do seu filho, ainda assim eu não esquecerei de ti, querendo dizer o quê? Não é normal uma mãe esquecer o filho, não é normal uma mãe abandonar um filho, uma pessoa com uma saúde mental, com uma saúde emocional, jamais fará isso com um filho, então ali Débora fala assim, olha, eu me levantei como mãe, quantas mamães tem aqui? Deixa eu ver, olha que coisa linda, mãe, queridas, quando nós nos levantamos como uma mãe, quando a gente levanta com esse espírito, daquela mulher que Deus nos deu a capacidade de gerar, e aquilo que nós tivemos capacidade de fazer um dia, nós queremos ver reproduzido na nossa geração, quando nós tomamos posse, abraçamos esse espírito de maternidade, esse fator maternidade, nada pode nos parar, aquela mulher mãe, ela entendeu que havia ameaças nas estradas comuns, que tanto ela, sim, as amigas da idade dela, os maridos tinham que passar, mas eles já tinham mais experiências e eles disseram assim, sabe o quê? Como que nossos filhos vão passar por essa estrada? Isso é uma estrada que eles precisam passar, eles estão bloqueando as estradas, porque as estradas estão bloqueadas, estão escuras, estão confusas, eles estão buscando lugares para passar atalhos, está dando morte, está dando perda, será que isso parece com o dia no qual nós estamos vivendo? Que os nossos filhos não podem trilhar mais, pastora Sueli, caminhos normais, qual seria um caminho normal? Ir para uma escola, gente, caminho normal, lá tem que aprender a matemática, lá tem que aprender biologia, lá tem que aprender história, não caminhos tortuosos, e opiniões contrárias ao princípio, isso não é dar conta da escola, querer, não é verdade, mentorear, direcionar, doutrinar toda uma geração, mas essa mulher quando viu esse caminho tortuoso para os filhos, para a geração, ela falou assim, nós não fizermos nada, daqui a pouquinho nós não temos ninguém aqui, da nossa turma, no nosso meio, está todo mundo morto, está todo mundo acabado, porque naqueles caminhos, um eles oprimiam, levavam para prisioneiro, outros eles ensinavam a adorar os outros deuses, e o povo estava se perdendo, e se eu e você mãe, não nos levantarmos, Deus pode ter te dado uma posição de juíza, de profetiza, querendo dizer, você pode ser uma mulher que serve na casa de Deus, você pode ser uma mulher, eu e você, que carrega uma profissão, que você estudou, vai fazer isso, abençoe, mas acima de tudo, se levante, como mãe dentro do teu lar, como mãe dentro da tua casa, e declare que essas rotas, essas estradas de destruição, não ficarão assim, porque dentro da tua casa, tem uma mulher, que guerreia em oração, que paga o preço, que crê contra o impossível, até ver as rotas, reconstruídas pelo poder, de Deus, você pode aplaudir ao Senhor, por isso, a mesma força, que Deus derramou, sobre Débora, está disponível, para nós hoje, através do Espírito Santo, e eu e você, nos levantaremos, como mães, mães, para reconstruir, novas rotas, para com a nossa experiência, dizer para os nossos filhos, em amor, em graça, o melhor caminho, para seguir, e ali naquele momento, enquanto Débora, está reconstruindo aquilo, Deus vai dando ela, sabedoria, porque é isso, que uma mulher, sabe a paz, nós não podemos, dar conta de tudo, mas no caminho, de reconstruir as rotas, para os nossos filhos, Deus colocará, pessoas em nosso caminho, pessoas, que respeitará, aquela unção, aquele desejo, aquele ardor, no nosso coração, muitas vezes, você tem um sonho, você tem uma visão, para a sua família, mas você está vendo, que sozinha, não dá conta, para isso, que serve, uma comunidade, para isso, que serve, uma igreja, a pastora Alessandra, estava falando, para unirmos, umas com as outras, orarmos, umas pelas outras, sabe, ter empatia, compaixão, com a dor, uma da outra, e aí nesse momento, ter mulheres, que viram e falam, eu vou, reconstruir com você, essa rota, da tua casa, essa rota, do teu casamento, essa rota, da tua maternidade, mãe, que está aqui hoje, não importa, quão distante, está o teu filho, não importa, quão longe, estão suas filhas, e seus filhos, mãe, que está aqui hoje, entenda algo, não há lugar, que nossos filhos, ou filhos estão, que a graça, e o amor, e a misericórdia, de Deus, não possa alcançá-los, e nós, já profetizamos, que no lugar, onde eles pisam, do trabalho, a escola, a casas, que eles pisam, Déboras, também se levantarão, para ministrar, na vida deles, e arrancá-los, do caminho tortuoso, enquanto a gente, serve uma geração, Deus vai servindo a nossa, enquanto a gente, abençoa uma geração, uma família, Deus vai cuidando da nossa, nós cuidamos da nossa, nós priorizamos as nossas, mas nossos filhos, crescem, e vão estar em lugar, que a gente não está, e aí, o que me sobra, nessa hora, é crer, pastor Alessandra, que com a mesma graça, carinho, que eu cuido, das meninas, que chegam até mim, eu tenho a certeza, no meu Deus, que é um Deus, que faz frutificar, a semente, e eu digo para ele, Senhor, enquanto eu estou fazendo assim, eu sei que onde ela está, que eu não posso estar mais, na verdade, numa universidade, numa viagem, eu não posso mais, estar lá em tudo, Deus está colocando, Déboras, que no momento, que vê caminhos tortuosos, serão boca de Deus, para ministrar, os nossos filhos, então você mãe, se levante hoje, levante-se do vitimismo, mãe, levante-se mãe, da desistência, levante-se mãe, da murmuração, da acusação, e entenda, Deus te colocou, neste lugar, porque você é experiente, você carrega, um som de Deus, você conhece, a palavra de Deus, você sabe, o que Deus, é capaz de fazer, em uma vida, porque ele fez, na sua, então você, se levante, e vá, vá, construir, esses caminhos, que estavam destruídos, tortuosos, porque Deus, tem o melhor, para você, como mãe, ele é a tua força, ele é o teu ânimo, o teu Deus, é o teu refrigério, o teu Deus, é a tua força, não diga, se é impossível, o que uma palavra dele, é capaz, de transformar, eu não sei, qual é a sua experiência, com Deus, você que está aqui hoje, você que nos visita, mas eu tinha, 16 anos, ninguém poderia convencer, uma menina de 16 anos, ninguém pode fazer, uma lavagem cerebral, em uma menina de 16 anos, com sonhos futuros, recém chegada, nos Estados Unidos, ali, tantas propostas, mas um dia, em um culto assim, escutando a palavra, ele entrou, em meu coração, e ele mudou, a história, da minha vida, e aí, eu entendi, eu entendi, com o passar dos anos, que Deus, fez tudo aquilo, em minha vida, sim, porque ele, me amava, sim, porque ele, tem um plano, para minha vida, mas, porque também, o desejo dele, era me levantar, como uma mãe, para os meus filhos, como uma mãe, para a geração, como uma mãe, no sentido de, no momento que precisa, ser mãe de uma amiga, às vezes, a gente não tem que ser assim, sua amiga, está só passando cartão de crédito, você vê como uma mãe, amiga, pode gastar, esse negócio aí, vai chegar mês que vem, vigia, você está muito alegrinha, com esse plástico na mão, não tem umas amigas, que empolga, ainda quer te empolgar, você fica deixando de boa, enquanto ela está passando dela, você fica, não vou me meter, não vou coisar, daqui a pouco, ela fala, leva amiga, leva, aí começa a te cutucar, e seu sangue vai talhando, aí, você fala assim, amiga, eu não, você brinca com esse plásticozinho, achando que nunca mais vai chegar, não é assim, não, mês que vem, pega, leve aí, a gente é uma mãe, uma amiga naquele momento, e filhas que estão aqui hoje, não tente impedir a sua mãe, a sua mentora, uma líder, de ser boca de Deus em sua vida, e consertar os caminhos tortuosos, porque uma pessoa que está na sua frente, servindo a Deus há mais tempo, uma mentora, uma líder, a sua própria mãe, ela já tem uma visão, e uma experiência, que você não tem, e muitas vezes, nós estamos sofrendo, não por falta de mentoras, não por falta de mãe, não por falta de liderança, mas porque, Deus coloca tudo isso em nossas vidas, e a gente fica assim, mas eu não quero, eu quero ir por aqui, aí cai, levanta, limpa, ver se alguém olhou, para não passar vergonha, e aí levanta de novo, e a mentora, a mãe, está tentando te mostrar o caminho, está tentando, sabe, não há aquele respeito geracional, sua mãe nunca vai ver as coisas, do jeito que você vê, minha mãe nunca vai ver a vida, do jeito que eu vejo, porque ela está vendo desse ângulo aqui, e eu estou vindo daqui, e a gente tem que ter esse respeito geracional, esse respeito da experiência, experiência com nossas mães carnais, com a mentora, mesmo que ela seja mais jovem, mas ela já caminha com Deus há mais tempo, ela conhece a palavra de Deus há mais tempo, e ela naquele momento, está te dando uma direção, e nós precisamos arrancar do nosso coração, filhas que estão aqui, essa frase que minha mãe não sabe de nada, porque elas sabem, e têm guerreado, e pagado um alto preço, para eu e você estarmos aqui hoje, e nós precisamos respeitar umas às outras, você que é jovem, só preste atenção em algo, não diga minha mãe não sabe de nada, eu não tenho que ouvir, porque você vai falando isso, e vai passando os anos, sabe, você fica, ah não, é que a mãe não sabe, ah não, é que a mãe é careta, olha os anos passando, você tinha 15 outro dia, tu já está com 25 aí, já querem fazer botox com 25, a fábrica de colágeno, de me dar inveja, e eu sei que ela ia fazer aí, e aí você vai reclamar, minha mãe sabe de nada, que a minha mãe tinha aqui, e vai passando, sabe, a questão, é que agora já passou, a sua filha já está vindo atrás, fazendo a mesma canção, é a canção da tragédia, mesma coisa, você está indo fazendo, e ela está vindo atrás, daqui a pouquinho ela está, minha mãe não sabe de nada, minha mãe não entende, ela não compreende, ela exagera, tudo para ela é um tempestade, um copo d'água, tudo é um drama, tudo é aquilo, quando você vê, você é o drama, você é a tempestade, por quê? Porque você nunca se abriu, para ser transformada, e ter um respeito geracional, e você não pode colher, aquilo que você não plantou, talvez essa palavra hoje, te pegue aqui, já tipo assim, não, agora você vem falar isso, agora já estraguei tudo, que palavra negativa, não, não, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e aquele também, que coloca um coração, arrependido diante de Deus, ele não rejeita jamais, ele é o Deus, que ele restaura, os anos consumidos, pelo gafanhoto, no momento que você, pede perdão, e muda a sua atitude, Deus vem e restaura, aquele caminho, então, há esperança, para a minha vida, é verdade, como mãe, como filha, nós precisamos, ter esse respeito, geracional, coisa triste, é a gente passar, uma vida inteira, em bate, para depois, quando a gente perde, a gente ter saudade, não é triste isso, saudade, de falar com a minha mãe, ela era chata, ligar todo dia, queria saber tudo, mas eu dava tudo, para ter que achatice, porque já não é chatice, mas agora você entende, que era cuidado, amor, proteção, queria saber, mãe é a única pessoa, o menino está com 50 anos, e anda, a América toda lá, com zero grau, de camiseta, mas quando está, 28 graus, vem com a jaqueta, aqui filhinho, precisa não gripar, não é, quando a gente, vai para a casa de mãe, e começa a fazer uma marmita, outro tapoê, parece que a gente, está passando fome em casa, não é, alguém contou para a mãe, que eu estou passando alguma, sabe, eu sinto com a minha mãe, hoje para comer, ela fica, não come, a gente pede um prato junto, ela fica, não quero mais não, eu falo assim, o que é isso, que ela não quer mais, ela quer que a filhinha, come tudo, sabe, como se a gente, não tivesse dinheiro, para comprar o próximo prato, mas não é, é coisa da maternidade, aquilo, daquilo que se entrega, coisa boa, é você ter uma mãe, menina que está aqui hoje, que bênção, curta, beijo, honra e respeite, porque os anos passam rápidos, e você então, um dia terá saudades, mas não precisar ter, não vai precisar ter remorsos, e também você vai colher aquilo, que se plantou, sabe, coisa linda, como Débora, que se levantou, hoje, mães que estão neste lugar, se levante, coloque-se de pé, declare o que vai ser na sua casa, o que vai ser na vida dos seus filhos, não fique chorando as perdas, não fique olhando para as coisas negativas, se levante, levante como uma mãe de oração, levante e construa caminhos, construa caminhos de oração, para os seus filhos, que mesmo no meio da depressão, eles estão vendo que tem uma mãe que ora, e no meio da luta dela, ela dá conta, porque o Senhor é com ela, construa os caminhos de perdão, caminhos de perdão, que os seus filhos veem, que há problema na família, que às vezes há umas dificuldades, mas eu via minha mãe reconciliando, minha mãe me pedia perdão, minha mãe pedia perdão para o meu pai, eu via que ela pedia perdão para as pessoas dentro da igreja, e você vai, sabe, é pave, em inglês, é calçando as estradas, do perdão para a sua filha, para os seus filhos, sabe, o da busca a Deus, sabe, dela entender, que tipo, mamãe lutava, trabalhava, batalhava, mas não perdia um culto que ela podia, o culto de mulheres dela era sagrado, o culto de oração dela era sagrado, e você então, sabe, da mesma forma, pavimenta, calça, a estrada, da devoção, da busca, da entrega para os nossos filhos, se levante no meio de uma família que só murmura, que só critica, que só fala mal de todo mundo, e você se levanta, Débora, como uma mulher, que vê o lado positivo das pessoas, que é empática, a mulher sabe, que tem misericórdia, que diz, ei, não fala isso, você não sabe de onde eles vieram, e você assim, pavimenta, você calça para os seus filhos, a estrada da empatia, compaixão, que é a essência de Cristo, nós temos essa responsabilidade, mães, de calçar, de pavimentar, as estradas, que os nossos filhos, biológicos e espirituais, estarão passando sobre eles, Débora podia ter cruzado o seu braço, Débora podia não ter se metido naquilo, porque tinha homens de sobra, ali, para fazer, não é hora das mulheres, ficarem aqui, reclamando, que não tem marido, que não tem um sacerdote em casa, que não tem um homem que se levanta, apresente essa questão, diante de Deus, para que Deus levante o seu marido, mas enquanto isso, levanta-te Débora, e pague o preço pela tua casa, porque o rei dos reis, irá te recompensar, e trazer o resgate, restauração, cura que a tua casa precisa, eu quero te convidar, a colocar-se de pé, e assim, nesse ato de levantar, que você hoje possa sair daqui, animada, para ser uma mãe, uma mentora, uma líder, uma pastora, uma amiga, que sente, os caminhos tortuosos, nós não somos daquelas, que vem a casa caindo, as coisas sendo destruídas, e culpamos o governo, e culpamos a descendência, e culpamos as finanças, e culpamos aquele, aquilo não, quando eu e você, nos depararmos com a dificuldade, seja em que área for, da nossa casa, se levante como Débora, e esteja pronta a guerrear, não vai ser fácil, vai ter dificuldades, mas eu quero te lembrar de algo, em breve tempo, essa dor sua, será um cântico, para pessoas, desanimadas, escutarem, e continuarem, servindo a Deus, você filha, que está aqui, não, desrespeite, a construção, das rotas, da sua mãe, porque, só Deus, poderia colocar, tamanho amor, no coração, de uma mãe, que ela não cuida, dela mesmo, passa horas, acordada, que ela poderia, estar dormindo, para orar, pela sua vida, não rejeita, as rotas, que tua mãe, está construindo, não, não lute contra elas, se são rotas, que estão vinculadas, com os princípios divinos, se talvez, você dentro de uma família, onde, que a tua mãe, te ensinou, você sabe, que não está certo, ainda assim, mantenha a honra, diga, ok mãe, e você vai então, vir para Deus, e orar, e falar, Senhor, eu sei que isso aqui, não é certo, mas eu te apresento, a vida da minha mãe, e a minha, e a minha geração, e você se levante, para pagar esse preço, mas para você, que tem a bênção, de ter uma mãe, que paga um preço, pela sua vida, honre isso, agradeça a Deus, por isso, pela mãezinha, que quer falar, com você, todos os dias, isso são rotas, às vezes, você está na idade nova, você não tem paciência, mas é uma rota, que você está trilhando, seus filhos entram em casa, saem em casa, vê você falando com a avó, e nessas rotas, seus filhos estão vindo atrás, e um dia, eles farão a mesma coisa, porque é isso, que mãe faz, mãe honra a mãe dela, a minha mãe, honrava a mãe dela, a vida toda, então agora, eu tenho que fazer, igual ou melhor, e você mulher, que pode estar aqui hoje, se sentindo desgastada, cansada, e pensando assim, será que vai valer a pena, todo esse trabalho, será que vale a pena, eu deixar de viver, a minha vida, os meus sonhos, para que, Micheline, para que, para que eu vou deixar, de viver tudo isso, se em breve, esses meninos estão grandes, se em breve, esses meninos, vão ter a esposa deles, se eles vão viver, a vida deles, e aí, eu perdi, os melhores anos, da minha vida aqui, sendo uma mãe, intencional, será que vale a pena, só que, eu quero te lembrar mãe, que, uma mãe, que não come, o pão da preguiça, uma mãe, que olha, para aquela mulher, de provérbios, e tem uma sede, dizer, Senhor, me permita aprender, com essa mulher, sabe, que uma vez, uma mulher chegou para mim, e falou assim, eu tenho uma raiva, da que amanhã, é de provérbios, eu falei, eu hein, tanta gente, precisa arrumar encrenca, na Bíblia, você vai arrumar, com a manhã, provérbios, a mulher, só faz trem bom, mas é isso, que amanhã, é uma cruz, na nossa vida, porque eu não dou conta, de fazer tudo, que aquela mulher faz não, e eu falei, uai, mas então, faz uma, faz duas, faz três, quando você, né, for mestre, nessas áreas, vamos para outra, e aquela mulher, de provérbios, a gente vê, que Débora, está toda abraçada, com aquela mulher, e aquela mulher, com Débora, nos traços, era, dava conta, dos negócios, dava conta, da casa, do marido, e como Débora, essa mulher, se levantava, pelos seus filhos, em oração, em cuidado, em comida, alimento, casa, mas a questão, é se levantava, para os seus filhos, e eu e você, nos levantamos mãe, e às vezes, parece que os filhos, não estão enxergando, mas eles estão aqui hoje, elas enxergam sim, às vezes, a luta do mundo, as demandas, faz com que elas, ficam tão aquecidas, que às vezes, elas não tem, para quem? jogar aquela frustração, e acaba jogando, para cima da gente, e não é que é certo, mas nesse momento, se a gente parar tudo, e tentar ter um diálogo, e perguntar, ao invés de estourar, as coisas vão se alinhar, na comunicação, a pessoa escuta, ouve a sua dor, entende seu ponto, você é a mesma coisa, mas não pare, de se levantar, mamãe que está aqui, você tem Deus, o próprio Deus, sabe, te levantando, nesse momento, não desista, da tua casa, não desista, do teu casamento, não desista, dos seus filhos, mulher, que tem ministério aqui, não desista, de se levantar, de ministrar, os teus grupos, a tua célula, mulher, que está aqui hoje, não desista, de se colocar de pé, pelos princípios divinos, por aquilo que é certo, por aquilo que é a palavra de Deus, levanta-te, porque em breve, toda essa batalha, será cânticos de testemunho, e como aquilo, que a gente planta, a gente colhe, olha o que diz, provérbios 31, 28, né, olha, no 26 fala, ela fala com sabedoria, ensina com amor, cuida dos negócios, sua casa, não dá lugar a preguiça, seus filhos, se levantam, e a elogia, hoje, muitas vezes, no momento da dor, do abandono, no momento de rejeição, de um filho, é mais fácil, você ficar moada, sentada, com medo, triste, chorando, oprimida, no momento, quando você vê um filho, vivendo tudo, contrário, que você ensinou, talvez seja mais fácil, você ficar encolhida, mas eu quero te dizer, mulher, no momento que você vê, sua casa desmoronando, quando você sentir, que as guerras, estão chegando, não, fique paralisada, se levante, se levante, porque hoje, porque hoje, você se levanta, com choro, comprando, mas um dia, uma geração, se levantará, para dar glória a Deus, pela sua vida, pela sua perseverança, pela sua santidade, porque, porque aquela mulher, que se levanta em Deus, jamais, será esquecida, é uma mulher de legado, é uma mulher de frente, e hoje, eu não vou ousar, fazer essa oração, porque eu quero convidar, a pastora Sueli, quantas vezes, a senhora se levantou, quantas vezes, como, Alessandra diz, todos temos problemas, só quem não conta, eu quero convidar, a senhora hoje, para orar, pelas nossas vidas, pastora Sueli, aqui no altar, e liberar, sobre nós, essa unção, de Débora, de se levantar, vez, pós vez, pós vez, vez, pós vez, pós vez, para que no meio, da nossa dor, que a gente se levanta, pelos filhos, pela causa, pela igreja, hoje ela sobe, o altar, para ouvir, uma filha dizer, se levantar, por ela, e da honra, que ela merece, ela só faz isso hoje, porque um dia, a senhora se levantou, eu também, estou aqui hoje, porque um dia, a senhora se levantou, sou fruto, do seu ministério, sou fruto, da essência, que a senhora carrega, e talvez, muitas vezes, quando nos ensinava, estava passando, suas próprias lutas, mas a senhora, não desistiu, obrigada, obrigada, por não desistir, obrigada, por ser uma Débora, na nossa geração, e enquanto nós vivermos, nós nos levantaremos, porque temos exemplo, de mulheres, como a senhora, e hoje nós queremos, receber essa oração, amém amadas, Sabe queridas, todas nós, como mães, temos que ter um propósito, para a vida dos nossos filhos, a Bíblia diz assim, que nós não vamos trabalhar de balde, e nem teremos filhos, para a perturbação, mas que todos eles, serão discípulos do Senhor, e a paz do Senhor, será abundante, na vida deles, então nós temos que ter, também um propósito, de levantarmos, e orarmos, para os nossos filhos, você tem que ter um horário, se levante, pela manhã, as primeiras horas, o Senhor diz, aquele que, de madrugada, me busca, ou me acharão, levante cedinho, tem ali o seu horário, para aclamar a Deus, pela tua casa, porque por pior luta, por pior dificuldade, muitas vezes, os problemas se levantam, e você, não sabe para onde correr, e o que vai acontecer, quando você pensa, que está desmoronando, bem como, a Micheline falou, se levante, porque o Senhor, é a tua resposta, e ainda que Satanás, venha para se debater, contra a nossa casa, ele não terá poder, porque vindo o inimigo, como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor, arvorará contra ele, a sua bandeira, então nós vamos orar, coloque as suas duas mãos, sobre o seu coração, e nós vamos orar, você vai pensar agora, no seu lar, na sua casa, nos seus filhos, no seu esposo, talvez nem convertido, ele seja, e que está precisando, da graça do nosso pai, nesse momento, você vai levantar, levantar a sua, levar a sua mente, diante do trono de Deus, e ele vai ouvir, a sua oração, em nome do Senhor, Jesus Cristo, nós oramos agora, Senhor, por estas vidas, que estão aqui, por estas mulheres, que estão ouvindo, Senhor, que precisam se levantar, em Cristo Jesus, porque os dias, são difíceis, os dias, são maus, Satanás, tem se levantado, contra nossas casas, para destruir, a nossa vida conjugal, destruir, os filhos, Pai, destruir a saúde, das mulheres, Pai, nunca se ouve, em toda a história, Pai, tanta mulher doente, nas suas emoções, oh Senhor, no seu físico, na sua vida espiritual, então, em nome de Jesus, agora, Senhor, que estas mulheres, sejam restauradas, pelo teu poder, que estes lares, sejam, Senhor, abastecidos, pelo teu poder, que a tua graça, seja derramada, sobre cada uma delas, que o Espírito de Deus, Espírito de conhecimento, de revelação, de sabedoria, venha sobre cada uma de vocês, e que a graça de Deus, venha, abundantemente, sobre cada um, não importa, se o filho está distante, se o filho não quer ouvir, a palavra dos seus pais, ou está distante, dos caminhos do Senhor, ou está no mau caminho, escolheu, um mau namorado, ou uma namorada, o caminho, que está levando o Senhor, para a morte, Pai, das drogas, da perturbação, da prostituição, Pai, em nome de Jesus, agora, Senhor, que estas vidas, que estes filhos, sejam, Senhor, tirados, das mãos de Satanás, pela força e poder, do teu Espírito, e Satanás, toda mentira, os seus esquemas, os seus enganos, tudo aquilo, que você tem colocado, no coração, dessas mulheres, e entrado, nesses lares, nós declaramos, que estes lares, pertencem ao Senhor Jesus, que estes lares, são do Senhor Jesus, oh Pai, em nome de Jesus, que elas saiam daqui, abençoadas, curadas, transformadas, e santificadas, em Cristo Jesus, para a tua glória, amém Senhor, amém. 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 Amém.